Gente, que bagunça, que caixas, que coisa esquisita, entende tudo. Essa bagunça aqui tem nome e sobrenome, aliás, sobrenomes. Ferdinando Beyoncé Ramírez de La Paz. Olá, olá, que tal? Olá pra todos! Olá, Dona Jo! Olá, Dona Jo! Olá, olá, que passa? Quero saber primeiro o seguinte, quem fez essa bagunça aqui foi você ou foi Ferdinando que já chegou bagunçando tudo? Não é bagunça, Dona Jo, é falência. Como assim falência, gente? Pra ter falência tem que ter algum empreendimento. Dona Jo não lembra que ajudado por Abuzelio, eu e Ferdinando abrimos uma bicha comeu aqui no mercadito, uma barraquita da bicha comeu no mercadito, Dona Jo. Sim, claro. Nesse um mês tiveram dias que nós vendemos pouco, tiveram outros dias que nós vendemos menos ainda. ou seja, estamos na merda. Ai, que pena. Meu Deus, Ferdinando vai ficar arrasado quando chegar e tiver essa bomba, né, dessa notícia. Eu não contei nada para o maricão, porque eu não quero deixá-lo nervoso, eu não quero atrapalhar o trabalho dele de aeromoça. Mas aqui, se eu fosse você, eu tratava de contar logo, tá? Eu não posso, eu não quero, eu não quero contar nada, eu não quero. Porque a bicha comeu é como se fosse uma filha, a nossa filha. Ele vai ficar muito abalado, muito abalado. Mas não se preocupe, Dona Jo, porque Ferdinando vai demorar muito para voltar dessa viagem dele. Música Bom dia! Bom dia, te amo tanto. Mas meu bom dia especial é para esse meu macho. Esse meu macho tarado. Esse ativo discreto com o local. Alejandro. Ativo até a segunda página, né, Jo? Que essa daí toma três caipirinhas, chega louca, ó, querendo, ó, vira para mim. Enfim, abafa, abafa. Mas eu te amo, Alejandro. Te amo muito. Isso tudo é saudade dele? Saudade também é reconhecimento. Pelo Alejandro está cuidando tão bem da nossa barraquinha da bicha comeu, cara. Enquanto eu estou viajando, sabe? Ele cuida tão bem, que lindo. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Maravilha, eu quero falar desse assunto. Sabia que eu quero saber por que voltou de viagem tão cedo. Por causa da Arábia é um Fashion Week, né? O evento mais bombado aqui de moda das Arábias. E com certeza a bicha comeu vai participar, Dona Jo. Peguei até folga hoje para poder preparar o desfile. Ai, que legal. E assim, você já recebeu o convite para participar do desfile? Eu não recebi, mas a gente vai receber, né? Eu e o Alejandro, a gente é a maior irmã Raíza da moda, meu amor. Ele é o cocô e eu sou a Chanel. Alejandro já me disse que as vendas estão bombando e eu estou olhando aqui, ó, cheio de caixa. O que é isso? São as encomendas? O que foi, gente? Eu estou ansiosa. Eu tenho uma coisa para... Fuerça! Fuerça! Vai! Eu não tenho força! Eu não tenho como ter força. Eu não vou na academia. Eu não como 30 ovos por dia. Não. Nem toma. Você nem pode comer. Você já é peidorreira? Imagina comendo ovo. Tá louco. Bom, se você não vai falar, falo eu a verdade. Fala, Jo. Vai doer. Mas eu não quero saber de verdade também não. Eu prefiro uma mentirinha gostosa assim, sabe? Para me iludir um pouco. Eu gosto disso. De ficção. Ficção. Não, mas o caso é que não é ficção não, tá? Eu vou falar assim mesmo. Essas caixas que estão aqui não são encomendas da bicha comeu. Pelo contrário. São as coisas que não venderam. A barraquinha fechou. Que horror, gente! Que horror! Como assim? Você falou que a gente estava vendendo igual uma camisa polo em loja hétero. Vendendo mais que lubrificante e sauda gay. Maricó. Desculpa. Maricó. Maricó. Já não conseguia dar a verdade porque já não quero que você sofra. Já não quero te ver triste. Não encosta! Não encosta! Eu vou acabar com você, Leandro. Se afasta, Dona Jo. Que eu vou acabar com ela. Tum dum dum! 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 Meu Deus!